Bom, essa mensagem aqui eu vou mandar para o Abel Ferreira, técnico do Palmeiras. Abel, o que você ouviu aí nas últimas horas, que entre por um ouvido e saia pelo outro, porque o objetivo é desestabilizar, o objetivo é te irritar, o objetivo é fazer com que você pegue suas coisas e vá embora daqui. O problema não é você, o problema é o cargo que você ocupa. Você é técnico do Palmeiras e, consequentemente, você vai receber essas críticas e ser um técnico do Palmeiras vencedor provoca transtornos absurdos, por isso você vai ouvir e ouvir muito. O importante é você saber quem você é, onde você trabalha e o que você está realizando, ou melhor, o que você já realizou. Você já escreveu o teu nome na história de um dos maiores clubes do Brasil. Então, fique tranquilo, Abel. As críticas vão vir, os ataques pessoais também virão, mas você é um cara que em pouquíssimo tempo conquistou mais títulos do que muitos clubes têm de história. Então, fique tranquilo, porque eles não atiram pedra em árvore que não dá fruto. Então, esses ataques são realmente para te atingir, para que você se irrite, para que você fique chateado, mas a torcida do Palmeiras tem você nos braços e isso é o que importa. Quinta-feira? Quinta-feira a gente vai estar lá gritando, Abel Ferreira, o técnico do Palmeiras, o maior de todos os tempos. Valeu! Um abraço!